Olá senhoras e senhores, aqui está falando é o Patife para o primeiro episódio da terceira temporada pessoal de... Como é que é o nome mesmo? The Escapist! Acabamos de chegar na nova prisão e é bem-vindo a Shankton State Pan, sua nova casa para o futuro distante. A gente teve algumas pessoas tentando escapar, mas eles foram prontamente desencontrados e punidos. Ninguém escapa enquanto eu estou cuidando, o MyWater é na minha ronda, então nem sequer tente. Se você esquecer de alguma das regras por aqui, os bastões dos guardas estão aqui apenas para se lembrar. Warden Davis, que seria o dono da prisão, então estamos aqui na terceira prisão pessoal, a primeira de nível moderado de dificuldade neste primeiro episódio, que vocês vão conhecer a infinidade de youtubers que eu coloquei. E principalmente, a gente vai conhecer como funciona essa terceira prisão, certo? Tem as chaves da entrada aqui, são as chaves roxas, certo? Então os vencedores de hoje são o Wagner, Jag, BR e o Harden. Beleza então galera, nada a ver com a gente. Quem fizer ameaças para o Harden está perdido, a sua família desonrou vocês. O jogo ainda está em inglês, como vocês sabem, não saiu nenhuma tradução ainda, assim que sair eu coloco, beleza? E também não é de grande importância, o básico que a gente consegue aqui, a gente consegue se virar. Bom, vamos começar a fazer amizades, certo? O Insano Gui está vendendo aqui algumas coisas, é bom saber disso. O Ambu está precisando de um favor. Eu tenho certeza que o oficial Rato Boachudo tem algum problema comigo, quebre a cara dele, talvez. Eu não vou bater no rato ainda, porque é muito cedo. Então galera, é o seguinte, o processo é tranquilo. A gente tem que aproveitar para ir na academia e malhar o máximo de vezes possível. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conhecer a prisão nova. Aqui, isso aqui são os chuveiros, mano, tudo tem detector, velho. Aqui são os chuveiros, aqui é a cafeteria. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, tá galera? A gente está conhecendo juntos. Eu não vou me enroscar ali ainda, aqui é algum trabalho, no freezer. Aqui é a academia, beleza. Então a gente já vai chegar, mano, treinando, certo? Eu não vou lá tomar café da manhã, que acabou de passar o oficial Jovem Nerd. É um dos youtubers que eu coloquei aqui na lista, ó. O oficial Funk Black Cat. Coloquei a galera toda. Então pessoal, é o seguinte, a gente vai muito rapidamente... Caralho, câmeras de segurança, brother. Tem câmeras de segurança nisso aqui. O processo vai ser dificílimo para fugir. Bom, o trabalho de zelador, ok. Vamos conhecer o meu primeiro trabalho, vamos ver o que eu consigo fazer. O meu processo é simples. A princípio eu tenho aqui... Olha, os guardas ficaram bem putos mesmo, que eu não fui tomar café da manhã. Estou cagando. O que é isso? É aqui? O que eu faço? Ah, mano, que porra. É para ficar limpando. Sério, então eu vou pegar o negócio, o desentupidor. Cândida, esse negócio e esse negócio. A vassoura e o negócio ali de varrer, ok. Eu realmente preciso trocar de emprego o mais rápido possível. Agora eu preciso limpar a sujeira, é isso? Será que se eu desentupir as privadas dá certo assim? É. Não. Eu oficialmente não sei... Ué, mas peraí que eu tenho uma... Ah, aqui ó, aqui já tem um negócio para eu fazer. Deve ter que passar o esfregão aqui, né? Puta, que emprego desgraçado, velho! Nossa, é o pior que eu já peguei, sério. É oficialmente o pior emprego que eu já peguei nesse jogo. Meu Deus... Aqui ó, aqui tem outro. Nossa, eu tenho que ficar rondando, procurando coisa para limpar, mano. Eu preciso trocar de emprego urgente. O pessoal falou para mim trabalhar na cozinha. É aparentemente o melhor trampo que eu vou conseguir é na cozinha. Provavelmente porque paga bem e tal. A gente tem que estabilizar o nosso jogo, né? Então isso é o quê? Fica forte... Vamos esperar alguém desmaiar ali já. Alguém vai desmaiar ali. Olha, desmaiou dois logo. Vamos ver o que a gente consegue descolar. Deixa o policial ir embora. Vamos roubar do mamute o creme de barbear e a lâmina. E do JR... Ih, caralho, eu não consigo. Vou ter que dropar alguma coisa aqui. Dropa a candida. Então vamos dropar a candida e roubar o rosto dos negócios ali. E aqueles negócios ali eu consigo. Ok. Madeira e barra de chocolate. Ok. E vamos continuar limpando aqui o chão, certo? Então, a princípio, é bom roubar esses itens pra eu conseguir... Mano, consegui terminar. Nossa, que bom. Terminei o trabalho na muita sorte. Ok. Mano, eu não faço ideia de como é que a gente vai fugir disso aqui. Mas é bom que eu já tenha garantido pelo menos alguns itens. Depois eu vou ter que pegar a nossa listinha lá básica de... De arrumação, né? Qual que é a minha cela? Aqui é a mesa do Belota. Aqui é a do Jag BR. Aqui é a do Mamute. Aqui é a minha. Ok. Eu tinha que aproveitar o tempo livre pra emalhar mais. Vamos guardar os itens que eu possa aqui? Eu só não posso a madeira, certo? Talvez eu até não tenha sido uma boa ideia já estar com a madeira aí na mão. Ai, cacete, viu, mano? Ó, o Harden tem missão. Vamos pegar a missão com o Harden. E aí, Harden? Eu precisava que o Drizzy fosse pro chão. Talvez. Eu não vou aceitar nenhum job ainda. Vamos lá pra academia, pessoal. Então, a parada é essa. Eu tenho que descolar um bom emprego. Eu preciso pra, antes disso, ficar forte. Quem é que tá vendendo coisa ali? Eu não sei quem é que tá vendendo. Puta, eu não posso entrar. Eu não posso ficar andando com isso aqui, porque o cara vai passar por algum detector e eu vou me ferrar. Ah, e atrás da minha cela aqui, ó. Já tem a brecha, né? Eu tenho uma brecha aqui. Deixa eu guardar essa madeira por aqui. Então, aqui eu vou poder guardar itens e pegar uma escada. Ok. Vamos lá no refeitório. Eu vou descolar umas... Uns garfinhos. Eita porra! Tem chamada da tarde, mano. Caraca! Se tem chamada da tarde, tem revista da tarde também. Cara, na moral, eu vou me livrar dessa madeira aqui. Não vai dar merda essa bosta aqui, velho. Sem maldade. Beleza. Chegamos aqui. O Lipão tem o que aqui pra vender? Algumas coisinhas. Eu ganhei meu salário. Meu salário é uma bosta. Beleza. Meu, que foda que é essa prisão, parça. E os vencedores de hoje são... Milhão Caibeloto. Ok. Então, nada a ver comigo ainda. Terror vendendo algumas coisinhas. Eu precisava de alguma coisa pra quebrar a parede, certo? Ainda não sei o... Ai, a revista. Revista. Quanto custa a revista? 18. Eu já vou comprar. Porque agora eu só descolo a fita isolante e já vou conseguir fazer o pôster. Tá. Será que eu vou ter mais um turno de trabalho? Mano, que prisão terrível, velho. A câmera fica na frente da minha cela? Deixa eu ver. Opa, olha lá, cheguei. Desculpa. Vacilei. Vacilei. Eu preciso ficar mais forte, gente. Tá. Período livre do dia. Ok. Então a gente vai vir aqui na minha sala. Vai guardar esse negócio. Eu vou lá malhar um pouco. Acho que dá pra malhar um pouco antes de tomar banho. E já saí inteirão. Eu vou deixar a sujeira ali no chão. Até bom. Ali é o lugar pra eu ficar inteligente. Ok. Vamos lá treinar, né? Eu vou pegar o máximo de força possível. Porque mesmo que eu não consiga criar nada ainda, eu preciso ficar forte, né galera? Então, assim, não vamos ter pressa. A gente vai ficar forte e inteligente antes de qualquer coisa, antes de começar a pensar numa fuga. A fuga vem depois desse processo de ficar forte e inteligente. Pessoal, se vocês tiverem dicas, como sempre, deixem aí nos comentários. É muito importante pra que eu consiga efetuar a minha fuga à ajuda de vocês, né? Vai ter provavelmente a hora da academia daqui a pouco. Então, eu vou aproveitar agora pra ir lá tomar um banho. Eu não sei se pode entrar no banheiro com... Nossa, tem detector em todas as salas. Caralho, eu fiquei com a lâmina aqui, né? Depois eu vou precisar abrir o crafting book, mas a primeira etapa eu sei que é onde eu vou esconder meus itens é na parede, certo? Então, eu preciso dar um jeito de quebrar a parede. Falando nisso, então, antes disso eu vou continuar aqui pra cozinha e vamos pegar alguns garfinhos aqui. Eu vou guardar lá no meu negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis garfinhos. Acho que... Não, cinco garfinhos já vai dar, já. Deixa eu ir lá na minha série e guardar isso aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar. Então, eu vou ter que vir ali e pegar as coisas de limpeza. Eu preciso descolar um emprego melhor também, mas pra isso eu vou ter que ficar forte pra bater na galera, né? Então, beleza. Ó, todos os garfinhos. Põe a mesa, viado. Todos os garfinhos aqui, a lâmina também. Depois eu vejo que eu consigo construir cada uma dessas coisas. Eu vou lá ficar um pouco inteligente agora. Ih, caralho, pior que eu não posso abusar, não. Tá, refeição noturna. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Não dá tempo de nada. A gente tem uma rotina muito complexa aqui dentro da prisão. Tá. Eu vou precisar juntar dinheiro pra fazer o esqueminha do... Ai, meu Deus. Pra comprar fita isolante pra poder construir a revista, né? Nossa, o refeitório é gigantesco. Gigantesco. Ó, outra coisa que eu preciso torcer é pro pessoal sair na porrada, né? A galera saindo na porrada, eu já consigo aí roubar alguns itens bacanas. O primeiro de tudo que eu preciso construir é o pôster. Montando o pôster, o resto fica mais tranquilo que eu vou ter onde esconder meus itens. Aí é só não fazer cagada, né, galera? Mano, aliás, foi difícil nomear essa galera aqui, viu? Puta que pariu. Mas todos tem, ó. Oficial Cris, o Total Army, o Rato Borrachudo, o Montalvão. Então, tá geral dos youtubers aí. Ok, período de exercícios. Eu vou evitar ir pra academia. Nossa, aí arranca de gente. Eu vou lá estudar um pouquinho. Eu tô com 37 de força. Vamos ver o máximo de inteligência que eu consigo pegar por aqui. É bom eu ficar perto assim pra ver se rola alguma treta. Se rolar treta lá, eu vou ter que ir lá pra roubar os itens dos caras, né? A galera treinando o soco ali no... No saco de porrada. Fazendo exercícios. E antes do dano, eu já planejando aqui fugir, né, jovens? Ah, galera, meu personagem agora se chama Dom Patife, tá? Porque eu coloquei ele que ele é um parente italiano mafioso. Essa é a background history dele. Demorou. Vamos tentar pegar... Puta, eu tô mais que seja duas horas de exercício. Puta que pariu uma horinha só de exercício. Meu Deus do céu. Tá, eu tô com a inteligência 38%. Deu pra dar uma evoluída bacana. E agora é hora... Puta, na moral, por que eu tenho que tomar banho? Eu não preciso tomar banho. Foda-se. Recuperar minha energia? Recupera, mas foda-se. Eu vou ficar... Continuar aqui estudando. Deixar pelo menos 90% de fadiga. Nossa, os policiais estão atrás de mim, mano. 63%. Não tem segundo período de trabalho. Então, oficialmente, eu preciso arrumar um segundo trampo. Caraca, velho. Que treta, hein? 64 dias de fadiga. Eu preciso fazer isso, né, mano? E eu preciso ficar forte logo também. E juntar dinheiro. Meu Deus do céu. É o começo, tá, galera? Vamos montar bem uma base antes de começar necessariamente a pensar... Ah, porra, por quê? Mas sabe por que eu não fui tomar banho? Sério mesmo? Eu tenho alguma coisa pra perder? Ah, bate logo, vai. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu não perdi nada, foda-se. Tô inteligente e eu preciso ficar mais forte mais do que nunca. Vamos lá, vai. Mais um momento livre. A gente vai vir aqui pra treinar mais um pouco. Quero pegar quase 100 de força e quase 100 de inteligência. São minhas duas metas iniciais. Que aí, depois disso, eu consigo pensar realmente e desenvolver uma fuga pra prisão. E encontrar um trampo melhor, alguma coisa no estilo, né? São quase 8 horas. Deve ter agora a chamada noturna. Só é um período de trabalho por dia. E nesse meio tempo eu consigo malhar, ficar fortão e ficar inteligentão. Não, é só um período de trabalho mesmo por dia. Ó, meu Deus. 89, 93. Ok. E aí, essa madrugada, eu já vou começar a planejar minha fuga lá. Começar a escavar a parede. Eu preciso descolar um lençol, né? Eu posso andar com lençol? Posso. Eu vou tomar... Eu ouvi dizer que o mage está contrabandeando coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou garantindo o lençol pra depois colocar ali na frente da minha cela. Cobrir a entrada lá pro pessoal não olhar lá dentro. Enquanto isso, eu posso dar aquela escavadinha básica na parede, certo? Sem problema nenhum. Eu vou começar a deixar no esqueminha já a parede ali. Pra que amanhã, no próximo dia, a gente já consiga fazer o buraco. E já deixar o pôster ali. Eu só vou precisar realmente achar a fita isolante. Eu acho que vai ser a coisa que vai me dar mais trabalho. Mas uma coisa que eu posso fazer é roubar da sala da galera, né? Vamos começar a procurar na sala da galera? Vamos dar uma fuçada, vai. Na mesa do Beloto. O Beloto. Opa, Beloto. Você já vai me descolar uma massa. Eu só não posso apanhar mais, né? Que nem eu apanhei da última vez ali, que senão eu vou perder minha arma. Vamos ver aqui na sala do Wagner. The Jag BR. Nada. Ok, eu estou procurando fita isolante, né? Oi, e aí, Cris? Tudo bom, cara? Passou, a gente vai... Ih, caralho. Não é que ele guarda não venha pra cá. Não, nada aqui. Mano, fita isolante é proibido, né? A galera não vai ter fita isolante assim, dando pala. Eles provavelmente vão guardar um com eles. Eu estou tentando a sorte, mas... Tá, chamada noturna. Menta pra ganhar amizades. Por enquanto só. Vamos lá pra chamada, vai. Eita, beleza. Vai ser foda, hein, jovens? Vai ser bem foda mesmo. Deixa eu ver mais ou menos o pessoal aqui. Todo mundo é bem forte, bem inteligente aqui nessa prisão. Caraca, mano. Essa prisão é muito difícil, velho. Bom, e eles vão revistar a cela do Harden e do Ambu. Ok, não vão encher o meu saco. Bom, sejam problemas, eu vou ejetar os seus dentes. O JR tá vendendo algumas coisas, mas não vende a fita isolante. Também eu não teria dinheiro, né? Essa é a grande verdade. O Coelho também tá vendendo e também não vende a fita isolante. Cara, eu vou ter que começar a pegar uns jobs, né? Pegue a atenção dos guardas na próxima chamada matinal pra mim. Eu tenho um débito para resolver. Puta, é merda. Eu vou ter que comprar uma treta, então. Beleza. Ah, e aí? Pega ou não essa missão? Talvez. Eu não vou pegar a missão ainda, não. Tá, eles têm problema com rato borrachudo. Eu não vou ficar aceitando job, não. Os caras só têm problema com polícia, mano. Não dá. E não dá tanto dinheiro assim. É melhor eu me preocupar em malhar e tal do que esse tipo de coisa, né? Beleza, tá na hora de dormir. Todo mundo pros seus quartos. Eu vou pegar o meu lençol agora. Cobrir a sela. Cobrir outra sela. Aê, eu preciso de mais um lençol. Eu tenho? Não tenho. Mas a câmera não me vê aqui já. Demorou. Vamos pegar um garfinho plástico e começar a quebrar a parede aqui, né? Bom, pessoal. Então é assim que vamos terminar no primeiro episódio dessa nossa série de The Escapist Jovem. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. Eu não estou finalizando e esquecendo a madeira aqui. Eu vou deixar ela aqui pra ela ir embora mesmo. Eu não quero essa madeira. Eu vou finalizar por aqui esse episódio. Ih, caralho. Pera aí. Eu posso estar acordado, né? Posso. Então, beleza. Vou continuar quebrando a parede aqui. Eu não cobri a sela inteira, mano. Mal vacilo. 30. Ok. Quebrou o plástico. O garfo plástico. Vou pegando outra. Se você gostou, se vocês querem ver essa terceira temporada, continue acompanhando. Lembrando, eu fiz uma série ontem, se você não viu. Uma série não. Uma live do The Escapist. E foi uma live muito foda. Então, eu planejo realmente repetir a dose aí de live de The Escapist. Porque o jogo é realmente muito bom. E eu estou bem viciado mesmo nessa bagaça. Quanto que tá da parede? Eu não posso quebrar ela não, mano. 52%. Ok. Então, na primeira noite, a gente já quase quebrou tudo da parede. Então, pra amanhã, a gente já vai ter um lugar aí pra esconder os nossos itens que não podem ficar para fora. Né, jovens? Olha aí, 44%. Beleza. Eu tô quebradão. Eu tenho que descansar. E terminar esse vídeo, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Muito obrigado por estar deixando sua valiação positiva nesse momento. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Valeu!